Senhor, é na Tua presença que queremos estar, queremos entregar o nosso coração inteiramente a Ti. E é através da Santa Comunhão onde somos preenchidos, somos fortalecidos. Queremos, Senhor Jesus, que o Teu sangue possa nos lavar inteiramente, lavar o nosso coração de todas as nossas impurezas, para que o Senhor possa nos fortalecer diante da nossa pertenez. Que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa história. Nascida a chaga de Teu lado, do Teu peito aberto, Do Teu coração me naturalizaste, ó meu Jesus Agora só vivo de Ti Teu sangue é meu alimento Ó Pelicano, rasga Teu peito Dá-me de beber a cada momento Na Eucaristia és meu alimento Sou o Teu sacrário, vivo de amor Sou a Tua esposa, meu divino rei Pra sempre até o fim Tu em mim, eu em Ti Tu em mim, eu em Ti Tu em mim, eu em Ti E de todos te das A cada um de nós Ao pobre, ao mendigo Ó sangue, Tu te das Graças todo a mim A cada instante Quero vir a Tua chaga Quero beber de Ti Beber Tua habitude Graças, sabedoria Força, amor Deixa-me Deixa-me pôr meus lábios Na chaga de Teu lado Deixa-me beber Teu sangue Só Tu dás Só Tu dás glória ao Pai Só Tu dás O Espírito de amor Na Eucaristia és meu alimento Sou o Teu sacrário, vivo de amor Sou a Tua esposa Sou a Tua esposa Meu divino rei Pra sempre até o fim Tu em mim, eu em Ti Tu em mim, eu em Ti Tu em mim, eu em Ti E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Muito obrigado por rezar conosco E que o Senhor nos abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Tchau